Amados a paz do Senhor Amém Quantos acreditam em milagre, digam amém Amém Servos de Deus, uma vez mais, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Amém Eu falei a paz do Senhor, queridos Amém Como o horário não nos espera, obrigado pastor Como o horário não nos espera, já vou fazer a leitura Da palavra do Senhor Magnificar a Deus pela vida de todos os servos de Deus Os que podem, queridos, os que podem Tomem o assento, por favor Glória a Deus Antes de uso, fazer a palavra do bom mestre Louvores a Deus pela vida de todos, todos Todos os servos de Deus De um modo geral, todos Todos os servos de Deus De um modo geral Pastor Marcos Aurélio Atenção, por favor, queridos Pastor Marcos Aurélio Que eu aprendi a mãe a respeitar Nos conhecemos na outra América E traçamos uma amizade Eu quero externar de público, pastor Marcos Aurélio Que é privilégio de poucos ter um amigo como o Senhor É privilégio de poucos ter um obreiro como o Senhor Integrando o corpo ministerial Seja Deus louvado por vossa vida E eu gostaria de pedir aos amados irmãos Que levantassem a mão e glorificassem a Deus pela vida do pastor Marcos Aurélio Queridos, queridos, quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Abra sua Bíblia comigo, por favor No Evangelho segundo escreveu São Mateus No capítulo de número Perdão, Evangelho segundo escreveu São Marcos Capítulo de número 2 Evangelho segundo escreveu São Marcos Capítulo de número 2 Enquanto você acha São Marcos 2 Assim que ouvirmos está encerrado Assim que ouvirmos até amanhã Eu estarei lá próximo do ginásio Chegando no ginásio do lado direito Lá está o nosso stand Quando o Senhor vai embora, pastor? O Senhor vai embora na quarta-feira Porque eu quero ouvir na terça-feira Pregando aqui o pastor Napoleão Ribeiro Falcão De natureza, queridos Que lá no meu stand Quanto você acha, Marcos 2 Eu tenho cerca de 10 livros Quantos livros? Esse aqui, ó As quatro estações do amor Para quem está encalhado é uma maravilha Lodebar Nunca Mais As três descobertas da cruz Heresiologia desmascarando os cinco seitas Inclusive os testemunhos de Jeová Não deixo o bravo morrer Terremoto de Deus Águia sim, pardal não Teologia sistemática O ser humano e os quatro temperamentos Você vai ver que nem tudo é o cão Tem coisa que é tu mesmo Que só Jesus é na causa Deus, você e a prosperidade E simplesmente vendedor Os meus livros custariam 15 reais E eu trouxe cerca de 210 títulos em DVDs Dos 2014 títulos Eu trouxe cerca de 210 títulos em DVDs E os meus DVDs não vai ser vendido a 15 E nem os livros também a 15 Vai lá no nosso stand Que tantos os DVDs Obrigado Tantos DVDs como os meus livros É só sim Não pode estar Obrigado É só sim É só Cinco reais Qualquer DVD Qualquer livro Porque o DVD é meu Bota o preço que eu quero Você tá vendo Você entendeu isso mesmo Cinco reais DVD, livro Cinco reais Tá Pastor aceita cheque Não sendo cheque maranata Breve voltará Né Eu não sei se você já viu um monte de gente Usando esses lencinhos Né Isso é a invenção da minha esposa Lá nos Estados Unidos A gente ia e só comprava lá Ela águia Né Aí Aqui ó Sem bola aqui ó Pronto no bolso É dez reais também Tá filho Você quer isso pro senhor meu querido Me dê dez que eu lhe dou ele Em nome de Jesus A gente te abençoa Acharam Marcos capítulo de número dois Marcos dois diz assim queridos Para a nossa breve meditação Alguns dias depois Entrou outra vez em Cafarnaum Entrou em que cidade? Cafarnaum Tá fraco Que cidade? Cafarnaum E soube-se que estava em casa E logo se ajuntaram tantos Que Nem ainda nos lugares junto a porta Cabiam E anunciava-lhes a Palavra E vieram ter com ele Conduzido Um paralítico Trazido por quatro Quantos? Quatro E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram O telhado Onde estava E fazendo Um buraco Diga buraco Buraco Não senti firmeza Vamos crescer o buraco Vamos lá Fazendo um Buraco Repete Buraco Bota Bota gosto nesse buraco Vai Buraco Baixaram o leito Em que jazia o paralítico Cinco E Jesus Vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho Perdoados Estão os teus pecados Jesus disse o que? Perdoados Estão os teus pecados E estavam ali assentados Alguns dos escribas Que arrazoavam Em seus corações Dizendo dois pontos Por que Diz Este Assim Blasfêmio Quem pode Perdoar Pecado Se não Deus E Jesus Conhecendo logo Em seu espírito Ou seja Teve uma revelação Que assim Arrazoavam Entre si Lhes disse Por que arrazoais Sobre estas Coisas Em vossos corações Qual é Mais fácil Alguém me ouve? Atenção por favor Estou na leitura da palavra Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico Estão perdoados os teus pecados Ou dizer-lhes Levanta-te Toma o teu leito E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder para perdoar pecados Disse Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa E levantando-se E tomando logo O leito Saiu em presença De todos De sorte que todos Sem exceção Todos Se admiraram E glorificaram A Deus Dizendo Nunca tal Vimos Queridos Servos Servos e servas De Deus Antes de fazer uso Vão dizer que eu preguei O cheio de Abraão Pastor José Falar do paralítico De Cafarnaum Quem nunca ouviu Quem nunca ouviu Falar Do aleijado De Cafarnaum Quem nunca ouviu Pelo amor de Deus Pastor Abílio Oi Eu estou aqui Desde cedo Homem Eu cheguei cedo E o senhor Vem Do negócio De aleijado De Cafarnaum Eu já conheço Essa mensagem Você que conhece Quem é que nunca ouviu Falar Eu já preguei Até Não é que eu excluí Mas não fiz menção Algumas vezes No paralítico E já preguei Concernente Os quatro Auxiliares Meu amigo Pastor Fabiano Marcelo Concernente Os quatro Auxiliares Eu botei nome Nos quatro Muitos de nós Outros aqui Temos mensagem Com aqueles Quatro auxiliares E já pregoamos Dizendo O que seria Do paralítico Se não fosse Aqueles Quatro Eu não vou falar Concernente Os quatro Porque todos nós Conhecemos Essa mensagem Os quatro auxiliares Um era fé Outro era não sei quem Não Mas peraí O senhor não vai falar Do paralítico Não E não vai falar Dos quatro Não Eu vou querer Lhe falar De algo Que talvez você Já ouviu Mas eu tenho A humildade De dizer Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi Nunca Eu estou Sendo sincero Eu já vi Vários pregadores Colegas nossos Pregar Concernente Os quatro Auxiliares Que auxiliaram O paralítico Eu já ouvi Pessoas Postolos aí Pregarem Concernente O paralítico E alguns Vai mais longe Dizendo que o nome Do paralítico Segundo o historiador Era Demetrio E eu não me arrisco A dizer que era Porque os historiadores Que eu tenho pesquisado Não me deram o nome Sabemos que o paralítico Existiu Alguém me ouve Diga amém Mas permita-me Por caridade Chama a vossa Preciosíssima atenção Porque eu Pastor Abílio Santana Tenho a humildade De te dizer Eu nunca ouvi Ninguém falar Concernente O dono da casa Rapaz Fizeram um buraco Na casa do cabra Destruíram O telhado Do cabra De quem era Essa casa Pelo amor de Deus Pastor Fernando Fúzio E observe Que por mais Crente que seja Você Se o cabra Tira teu telhado Você ia entrar ali Ia dizer o nome Do dono da casa Porque Não Eu sou crente Não se iluda não Eu sou crente Agora Ô paralítico Agradeça a Jesus Porque não era Minha casa Porque se fosse Paralítico Tu ia andar Sem Jesus Porque o cabra Arrancar o meu telhado E eu não vou entrar Na história Aí eu entro Aí eu entro Porque eu ia fazer Não vou mentir Eu sou crente Mas não vou mentir Eu tenho meus temperamentos Controlado pelo Espírito E eu digo Não solte não Que o senhor me conhece Jesus Quem me conhece Sabe Eu não sou hipócrita Não Mas quem me conhece Sabe Eu sou muito realista Nem que eu venha Depois te pedir perdão Mas o que eu tenho Que te dizer Eu vou te dizer Nem que a vaca Tussa E o jumento Da negajana Voe Eu sou hipócrita E eu sou hipócrita